Música Nós estivemos lá na reunião ordinária aqui em UBAR, na última segunda-feira, acompanhando a reunião da Câmara Municipal de UBAR. E na ocasião, entrevistamos alguns vereadores. Ontem, ouvimos aqui a fala do presidente, da mesa diretora, o José Roberto Filgueiras, e também o professor José D'Amato. Então, hoje, vamos acompanhar a entrevista que fizemos com a vereadora Aline Moreira Melo, logo após a reunião, e ela nos falou sobre a sua indicação, solicitando que as coletas de sangue para exames fossem realizadas, que sejam realizadas nas unidades básicas de saúde dos distritos de UBARI, Miragaia, Diamante e Barrinha, para facilitar a vida dessas pessoas que lá moram, para não ter que vir em UBAR para fazer essa coleta dos exames. Acompanhe a entrevista. Música Muito bem, telespectadores do jornal Banfoco. Terminada a reunião ordinária da Câmara Municipal de UBAR, e aqui do meu lado a vereadora Aline Melo, que, entre outras indicações, a indicação número 220 nos chamou a atenção, solicitando que a coleta de sangue para exames laboratoriais fosse realizada, seja realizada nas unidades básicas de saúde dos distritos de UBARI, Miragaia, Diamante e da Barrinha. Aline, importante essa sua indicação. O vereador José Carlos até acrescentou algumas outras regiões, mas a gente sabe que para a saúde já é complicado, já tem defasado o seu número de pessoas trabalhando, né? Para acrescentar, além dessas comunidades aqui, fica um pouco difícil, né? Sim. Boa noite a todos. Ô, Júlia, essa indicação minha é um pedido já de bastante tempo. Nós vimos que os pacientes deixam de fazer exames. Isso é uma queixa dos próprios médicos, dos próprios profissionais de saúde dessas áreas, pela distância que é. Às vezes as pessoas não têm nem dinheiro para vir até o UBARI. O UBARI, todo mundo sabe, é uma distância aí, no mínimo, 40 minutos de cá. Diamante também longe e Miragaia também é bastante longe. Então, a Barrinha é menos, mas que tem uma certa dificuldade pelo horário de ônibus, igual aos demais. Então, dentre o diagnóstico que a gente fez dos locais mais distantes, esses quatro foram mais gritantes. Então, a gente gostaria muito que a Prefeitura verificasse esse pedido com carinho e colocasse essa coleta, mesmo que não seja semanalmente, nem diariamente, que seja mensalmente, junte todos os pedidos e faça a coleta mensal. Para os casos mais urgentes, a Prefeitura pode dar uma ajuda no transporte para a pessoa poder fazer o exame. O objetivo, quero deixar claro, que o objetivo dessa indicação é ajudar no tratamento desses pacientes, porque sem o exame de sangue, muitas vezes, o tratamento fica prejudicado. Essa proposição aqui, ela aumentaria aos cofres públicos algum gasto com relação a colaboradores, funcionários, servidores e também a questão de material? Olha, a questão de material não iria onerar. O que seria necessário é a equipe que nós já temos de profissionais da enfermagem realizar a coleta. Não oneraria, porque nós já temos esse profissional. A única coisa seria o veículo para levá-los mensalmente até esse local, o que é um gasto mínimo, perto do benefício que vai trazer. Muito bem, muito obrigado, vereadora. Muito importante, realmente, essa indicação. A gente espera que seja atendido pelo Executivo. Sim, espero estar aqui, daqui a um tempo, agradecendo ao Executivo por atender essa demanda. Muito obrigada, Júlio.